Vamos falar agora de Alane, porque a Alane está investindo pesado na carreira como atriz, ela está compartilhando seus stories, eu tenho uma opinião que tudo nesta vida é imagem, e a Alane conseguiu grudar essa imagem já. Quando a gente fala dela, a gente está falando que ela é atriz, que ela está fazendo teste, que ela trocou a vida de farra por uma vida de estudos, e tudo isso está sendo construído por essa galera que está cuidando da carreira dela. É um direcionamento de olhar, e quando tem uma estratégia em torno disso, o negócio tende a dar certo. Vamos ver o vídeo aí. Ação. Quando eu não sei onde eu guardei um papel importante, e a procura pelo papel revela-se inútil, pergunto-me, se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar eu escolheria. Às vezes dá certo, mas eu fico tão presa nessa frase do se eu fosse eu, que a procura pelo papel torna-se secundária. E aí, eu começo a pensar. Ou melhor, eu começo a sentir. E não me sinto bem. Experimenta, se você fosse você, como seria? E o que faria? A mentira em que nos acomodamos acaba de ser movida do lugar. Cara, maravilhoso. Espetacular. Porque parece uma versão... Eu não sei que texto é esse, desculpa a ignorância. Mas parece uma versão dramatúrgica da música de abertura do BBB. Se você fosse você, o que você faria onde você guardou o seu papel? Qual é o seu papel? Pô, adorei. Achei muito interessante. O Pazinha amou. Eu vi que o Pazinha postou a respeito disso. Amei, amei. Sabe o que eu acho interessante? A Alane... Hoje eu vou bater palmas pra Alane. Porque ela tá conseguindo gerar uma expectativa na gente pra vê-la numa novela, pra que ela estreie numa novela. Eu tô curioso, eu quero que isso aconteça. É diferente de que, de repente, ela apareceu ali e entrou numa novela. Não. A Alane tá realmente construindo essa imagem de atriz. E que ninguém, quando ela entrar numa novela, vai falar Ah, ela tá despreparada. Não. Despreparada não. Ela tá se preparando bastante. Eu não sei se ela vai dar conta do papel, se a gente vai criticar ela. Mas eu já tô naquela expectativa de... Se vai ser boa ou ruim. A gente só vai saber quando ela fizer. Mas eu quero que ela faça. A Alane tá deixando a gente com vontade de ver ela num papel de vilã da novela da Sete. Né? Eu quero muito ela nesse papel. Então, isso... Já que eu critiquei os outros, assim... Ah, eu fico falando... Ah, fulano, o que ele tá fazendo? Não tá trabalhando? Não tá isso? A Alane, eu sei muito bem o que ela tá fazendo. E ela faz questão de mostrar isso pra gente. Ela tá estudando porque ela quer ser atriz. Ela quer estrear numa novela. Ela fala isso nas entrevistas. Os fãs sabem muito bem o caminho e o que ela tá fazendo com a fama que ela ganhou no BBB. Ela tá usando pra isso. Então, palmas pra Alane hoje. Gostando ou não da interpretação dela, achando o vídeo legal ou não, a gente sabe muito bem onde ela quer chegar. E ela tá conseguindo. Porque ela tá gerando essa expectativa e essa curiosidade em quem tá acompanhando ela aí. É, eu valorizo muito. Eu valorizo muito quem tem foco, quem se prepara, quem estuda. Até porque a gente fala tanto aqui, né? Já virou um assunto tão debatido sobre influenciadores ganhando papéis em novelas. Aí tem aí a polêmica já de Picon, né? E Rafa Kalimann. Então, se a Alane conseguir algum papel, conseguir passar em algum teste, a gente pelo menos pode dizer que ela se preparou antes, né? Que ela estudou, que ela fez o dever de casa. E acho que, além disso, ela também tem guiado muito bem as redes sociais dela pensando num nicho ali. Então, ela não posta só os vídeos de atuação. Ela tem feito muitos vídeos de beleza, de maquiagem e os treinos também. Então, são essas três frentes que eu encontro no Instagram dela ali. Beleza, treino, né? Um lifestyle e o curso de teatro que ela posta muito ali, os vídeos. Eu acho bacana, assim. Espero mesmo que ela consiga algum papel. Porque quem se esforça, a gente passa a torcer também pra aquela pessoa, né? Maravilhoso. É isso, assim. Acho que é muito interessante ver essa estratégia, que é uma estratégia não só pensando no futuro, mas pensando no agora, né? A Alana está angariando pessoas a seu favor porque vai ter esse argumento. Eu não sou despreparado. Vocês viram meus vídeos? Eu sou preparado. Essa é a minha rotina. Essa é a minha vida. Agora, né? Assim, a gente sabe que isso não... Aí o que vai acontecer quando ela for atuar num filme, numa série, numa novela? Aí são outros clientes. Se vai ser bom, se o pessoal vai gostar, se não vai gostar. Não é verdade? Pô, a seleção brasileira treina todo dia, né? Os craques da seleção treinam todo dia. Não ganham uma Copa do Mundo há 22 anos. Mas estão preparados. Entende? Acho que é esse o recado. O importante é se preparar. O que vai acontecer depois é o que acontece depois. Eu achei muito engraçado o que no chat perguntaram, se ela está interpretando um texto do Rambo, da Grande Conquista. Não é um texto da Clarice Lispector. Eu joguei um trecho no Google e eu encontrei. Cara, e ser da Clarice Lispector também me deixou emocionado. Muito bom. Vamos ler o Superchat? Vamos ler o Superchat, por favor. Olha aí, olha aí. E tem frota no Superchat da Fernanda Abreu. Amigos lindos, vocês são incríveis. Meu amor por frota é eterno, assim como o Rambo está me conquistando cada dia mais. Ai, Fernanda Abreu, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou abrir um CBU só para falar com a Fernanda Abreu. Estou com saudade. Valeu, o que mais? Patrícia Marques, Lucas Pazim merece respeito. Vamos subir nos três. É isso aí, Patrícia. Acho que, dependendo do que fizerem com o corte desse programa de hoje, a gente vai precisar usar muito essa hashtag, tá bom, pessoal? O que mais? Conto com vocês. Raquel Santos. Homem vir no mundo... Homem vir um veneno... Ah, vir um veneno escorrendo. É, Raquel. Hoje foi bom. O que mais? Pazim, a proposta da marmita continua de pé. Ai, eu não dou assim. Eu acho que a marmita estragou. Ai, é. Eu acho que essa marmita está podre, né? Com certeza está podre. Deu ruim. Deu ruim a marmita. Não vai rolar, não. Ai, meu Deus do céu. O que mais? Eu olhei uma segura. No pós preto, o Pazim estará posando de padrinho. Tomara, tomara. Eu estou por isso. É, preocupado com essa lua de mel agora. O que mais? Sandra Pires, adota o jeito irônico do Pazim. Boa. Daniel Miag, com todo o respeito ao Chico, Bárbara, Dieguinho, Schwengueira, Yays e Leão, mais o melhor jornalista de celebridade do Splash Wall é Lucas Pazim. Mas isso ninguém tem dúvida, né, Pazim? Pô, pelo amor de Deus. Eu estou muito feliz com os elogios aqui, porque eu sei que o dia não vai ser fácil quando cortarem esse vídeo e jogarem nos fanclubs. Então eu vou me alimentar do carinho de vocês agora, tá bom? Aqui é o teu safe space, Pazim, fica tranquilo, tá bom? O problema é lá fora, o mundo lá fora. O que mais? Milton, Pazim e Pisani na Fazenda, pra já. Ótimo. Boa. O que mais? Eu iria. Pazim, você jamais será esquecido. Te amo, lindão. Alô, Fernando Abril. Obrigado, obrigado. Cara, que coisa maravilhosa. Liliane Horta, falou que o Matheus tem mil e uma utilidades pra Isabel. O que mais? Olha, que homem. D'Angelo, a Lani seria a Jade Picom brasileira? Vamos descobrir. Ela tá se esforçando bastante aí. Muito legal. O que mais? Pensa aí, Ju. A Lani dissertando. Olhei pro mar e vi a lua. Olhei a lua, cadê o mar? Cara, de paisagem. Ai, meu Deus do céu. A turma tava inspirada hoje. Pazim, vou te liberar que nós vamos falar da grande conquista. O senhor tem famosas últimas palavras, por favor? Tenho. Gratidão. Agradeça as pessoas que te fizeram um bem. Se alguém te divulgou e por isso você conseguiu trabalhos, agradeça. Eu deixo aqui o meu de nada. Eu deixo aqui o meu de nada. Assim se despede, Lucas Pazim. Muito obrigado, Pazim. Espero que o senhor retorne na segunda-feira.